Vamos lá, hein? Carbaços 6. Que delícia. Fazia tempo que não tinha, hein? E aí, seus carbaços? Olha que idiota, olha lá. A gente andando de fusca e o cara capotando dele. Você sabe que dia é hoje? É sexta-feira. É sexta-feira da... Está declarado aberto oficialmente o final de semana. Hoje é dia de só voltar amanhã de carona na viatura. Pô, vocês já andaram num carro de polícia, mano? Não precisa falar se você foi preso ou não. Só quero saber se você já andou num carro de polícia. Ainda bem que não. Não, pô, nada a ver, pô. Tu podia estar pegando uma carona com a polícia, pô. Ou então era, sei lá, era uma feira dos carros de polícia, sei lá. Eu nunca andei num carro de polícia. Sai daí! Hoje é dia de abduzir a cheirosa pra dentro da nave espacial. Que isso? Dia de encarnar o Brian no toque da moriçoca. Injeção de ácido de nitrosa. Dia de colocar o que aprendeu no mid-force P.D. em prática. Ih! Porra! Resumindo, cestou de novo e está começando uma conferência de carpaços aqui no vídeo. Rolezinho bacana, hein? Mas antes de começar, já sabe. Se inscreve lá. E se ainda não for inscrito, já vai se inscrevendo e ativando a sineta. Não colocou o carinha falando? Se inscreve lá! Ongas, roda logo esta bagaça. Eu já andei quando era pequeno porque o pai do meu amigo era PM aqui na minha cidade. É igual a Letícia, pô. É a mesma coisa. O vizinho, o vizinho da Letícia lá, o cara era policial, pô. Aí um dia ela estava saindo de casa para ir para a escola. O cara era caminho. Aí levou a Letícia e o irmão dela para a escola, pô. De carro. Para a mãe dela não ter que levar os dois de ônibus para a escola. Deu carona de carro. Ele foi de viatura, pô. Eu nunca andei, não. Ih! Pôneis malditos. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! O fim de semana está apenas começando. Mas já tem renegade passando vergonha. Esse carro é capaz de atolar no inatolável. Meu Deus! Caraca, a porra da renegade atolou no meio fio, viado. Obrigado, Maurício, pelo resub. Tamo junto, mano. Mas falando em passar vergonha, pode trazer o troféu vergonha alheia do ano, que esse cheveteiro aqui já ganhou o disparado. Meu Deus do céu, mano. Ele foi dar um borrachão, quase atropelou o mano ali, meteu o carro no muro. Caracinho de dinossauro atacando novamente. Uma vergonha destas vai ter que passar 12 vezes no cartão e com juros. Você é vergonha do que você começou. A cara da mulher. Agora é só juntar os pedaços do chevetão e ir embora pra casa refletir a cagada. Não basta fazer uma merda dessa e o cara ainda faz na frente de uma galera, né, véi? Deixa eu cair isso. Deus, eu filmei isso. Não. Pelo tanto de câmeras que eu consegui contar filmando esta cabacice, vai ter vídeo nos stories pra ele assistir chorando pra mais de mês. Caraca, viado. Acelera essa nu, pô! Acelera isso! Acelerou, pô! Não acelera mais, não! Hahahaha! Iiii... Tá. Eu sabia que a Lamborghini parece uma rampa, mas não sabia que era uma rampa de verdade. Se fosse um Renegade, aposto que não ia ter tração pra subir igual este carro subiu. Aguado! Fim de semana chegando, é hora de dar... Nossa, o cara pegando... Pra aquela verificada na água e no óleo dos motorzão. Mas se em todo caso, o motor ferver no meio do rolê, tá aí uma solução rápida e prática pra resolver o problema. Depois é só comprar um motor novo sem as pedrinhas que vão entrar nesse... Meu Deus, mano... Muitas pedrinhas! Nossa senhora! Nossa senhora! Se fosse no Brasil era CELTA, GOL, CHEVETE, FUSCA, tá ligado? Quando falaram que o Tempra é mais difícil de passar pra frente do que doenças venérias, eu duvidei. Mas depois de ver esse Tempra sempre... Que não abandona o dono, nem pra ir fazer compras no supermercado. Agora eu não duvido de mais nada. Eu achei que eles iam focar no uninho com escada aqui no fundo. Muito cedo, muito cedo. Quando você leva o Cheveco, lava rápido para dar aquele talento. E ainda ganha de brinde aquela lavagem de carpete grátis. E aí 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 Volkswagen Das Auto Hahahaha Olá BMW Ejetar banco do passageiro Modo ativado 5 5 5 4 3 2 1 5 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 6 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 11 12 12 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 30 30 30 32 33 35 37 37 37 38 39 38 39 Vamo lá, galera! Meu Deus! Cê sabe. A placa não tá sábia aqui. É o Brian? E aí? Caraca, mano. Meu Deus do céu, velho. Os caras são doidos demais.